Para mim, tanto que você mesmo fala agora, para mim realmente até com qualquer detalhes eu fico surpreso. Porque eu saí de uma capital, eu saí de São Paulo, e eu saí de São Paulo não saí de um lugar nobre não, saí dentro da favela. Qual é o moleque que está dentro da favela de São Paulo que tem a oportunidade de vir para um lugar desses para viver? Se você faz o que você ama, o que você gosta, você sempre vai brincar com seus brothers que estão junto com você, sempre vai rir. Claro que nunca é só alegria ter momentos difíceis, só que a gente tem que saber lidar com eles, tem que saber administrar. Eu sou uma das pessoas também que estou cada vez tentando me administrar mais ainda. E o surfe agregou nesse comportamento também, sabe? Ele me ajudou muito e me amadureceu bastante. E hoje em dia eu brinco, eu me divirto, eu não me estresso, eu aproveito a vida. Eu vim de São Paulo em 2006, eu me lembro mais ou menos a data, foi em agosto, acho que foi dia 6 de agosto. Eu cheguei aqui na Praia de Pipa, Rio Grande do Norte e me encantei. Imagina você sair da capital gigante e vir para cá e você nunca imaginar que aqui fosse uma vila simples, pacata, bem humilde, muito aconchegante, acolhedora. A galera daqui é bem receptiva. O primeiro impacto que eu tive no momento que eu cheguei aqui na Praia da Pipa foi, por incrível que pareça, foi as casas. As casinhas que eram feitas de... era muito rústico, eram feitas de barro, de taipa. Aqui o pessoal fala taipa, né? Elas eram feitas de barro, com madeira, tudo trabalhado à mão. E isso me impressionou muito, a simplicidade das coisas. Eu vindo de São Paulo eu vi um coqueiro e vi uns moleques de 9 anos subindo num coqueiro lá em cima para tirar coqueiro, besta, bestão. Eu falava, caraca, eu tenho que aprender a fazer isso. Meu primeiro trabalho foi numa escolinha de surf aqui em Pipa, chamada Surf na Veia. Que era uma escolinha de surf criada por três irmãos, que é o Camilo, Michel e Cristiano. Então tipo, foram os irmãos e a família inteira deles que me acolheram, que me recebeu super bem. São pessoas maravilhosas, de corações puro, puro assim. E eles significaram bastante, assim, para o meu desenvolvimento, para o meu amadurecimento. O surf é como qualquer outro esporte que você faz a mano. Então tipo, para mim, ele me trouxe qualidade de vida. Tipo, você acordar cedo, você estar em contato com a natureza. Eu acho que é uma coisa incomparável, sabe? Não tem como descrever a sensação de você despertar cedo. No percurso que você faz de casa, até você chegar na praia, cada detalhe é importante. O sol nascendo, a umidade nas folhas, se é um dia que recém choveu, os pássaros cantando. Então, isso foi um cenário totalmente diferente do que eu vivia antes, né? Para ser bem sincero, tipo, eu saí de São Paulo para vir para um litoral que é arrudeado de Mata Atlântica. Tipo, aonde você olha, você vê a natureza. Você vê pássaros diferentes, você vê sagui, que são os macaquinhos pequenos. Você vê iguana, camaleão. Então, para mim, é um cenário totalmente fora do comum, é muito lindo. Então, é muito especial, está sendo muito especial para mim, de estar convivendo com tudo isso. E é isso, eu acho que a qualidade do surf é muito nota 10. É uma harmonia pura e... Fora que a equipe, a galera que surfa com você, que está na água, sempre está brincando. Quando era verão, época de verão aqui, que é a alta estação, né? Quando tem um cara de fora que está dropando uma onda, a gente... Ou então você mesmo, que você dropa uma onda errada e você toma um cauda, a galera pega e vai. Começa a te zoar. Mas tipo, tudo na brincadeira, né? Quando é o teu brother que vaiou anterior, que ele dropa uma onda e erra o drop também. A gente zoa. Não sou Gabriel Medina não, mas vou treinando, vou treinando. Dá para tirar onda. Mas isso tudo na brincadeira, galera. Sempre se divertindo, sempre esbanjando felicidade e harmonia, né, velho? Que eu acho que o surf, e como qualquer outro esporte, você tem que ter harmonia. Tem que estar ali brincando e apoiando o seu parceiro do surf. Sempre brincando, zoando e em contato com a natureza e a harmonia 100%. Sempre na paz. Por isso que eu zoa o cara que está atrás da câmera aqui. Até eu começar a surfar mais do que ele. Aí ele vai, eu que vou tirar onda com ele. É isso aí. Começar a mandar meus aéreos dentro do tubo. Vai, vai, dentro do tubo. Tipo, porroteixo. Mas é isso. A harmonia do surf é essa, galera. O que eu tenho para falar para vocês, assim, é que se você nunca testou o surf, se você tem curiosidade para testar, se você tem curiosidade para ver como é que é, ter a sensação, é... Galera, não pensa duas vezes. Vai, faz, procura um instrutor. Procura uma orientação correta. É... Fique tranquilo. É... Se você errou, persista. Não desista. É normal errar. A gente não nasceu perfeito. Então a gente cada vez vai aprimorando, vai aperfeiçoando. E é isso. Para quem nunca conheceu o surf, vai com tudo. Se joga na onda com toda segurança. E vai, acompanha a gente aí para ver como é que a gente faz. Boa! 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 Boa!